No vídeo de hoje eu vou descobrir se a Love está apaixonada por mim. Rapaziada, como vocês sabem, anda acontecendo algumas coisas muito estranhas aqui na mansão da Tropa do Raios. Primeiro, o Smile veio, depois o Bad, ele levou meu amigo Luizinho, levou meu amigo GL e uma pessoa, rapaziada, uma pessoa me ajudou a encontrar os dois. E pra quem não sabe, essa pessoa que me ajudou a encontrar o GL e o Luizinho é a Love. Ela é uma hacker mulher, eu não sei se ela é amiga do Smile ou amiga do Bad, mas ela, rapaziada, me ajudou a primeiro encontrar o GL e logo depois eu encontrei o Luizinho. E como vocês viram no vídeo anterior, mano, uma mulher entrou aqui, ela trouxe o Luizinho pra cá de volta e de repente ela saiu da mansão. Ô GL, quando te levaram, mano, você lembra onde é que você ficou? Você lembra se alguém te ajudou? Você me disse que não lembra muito bem, mano. Mas no dia que eu te ajudei, eu recebi uma mensagem, mano, dessa hacker, falando que ia me ajudar. E logo depois eu te achei lá na floresta, mano. Você lembra o que que aconteceu? Oi, Jogueira, eu só lembro que botaram um saco preto na minha cabeça, me levaram pra um carro, me botaram dentro de um porta-mala e depois disso eu apaguei, mano. Eu não lembro de mais nada, eu só lembro no dia que você me buscou lá. Mas, mano, nenhuma mulher te ajudou? Você não lembra de ter visto uma mulher, essa tal de Love? Fala aqui pra rapaziada. Mano, eu não sei se era Love, mas eu ouvi uma voz de uma mulher, mas eu não sei se era ela. Então, galerinha, é bem provável que a Love, sim, ela me ajudou, ajudou a encontrar o Gélio e o Luizinho. E, pelo visto, eu recebi umas pistas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Parece que essa Love, ela tá apaixonada por mim, galera. Parece que ela tá com uma crush aqui no Jogueira. Então, talvez seja por isso que eu consegui recuperar meus amigos. Eu não sei se ela é amiga do Smile e do Bad. E aí, ela ficou apaixonada por mim e me ajudou a encontrar eles. Eu acho que foi exatamente isso. Vamos mostrar as pistas lá pra galera, pra galera deixar aqui nos comentários. Vocês vão me ajudar, galera, a falar se vocês acham que foi isso também ou isso é coisa da minha cabeça. Mano, a primeira pista, ela tá lá no meu quarto. De repente, eu ganhei uma almofada, mano. Eu acordei e do nada tinha uma almofada lá no meu quarto. Eu vou te mostrar que a almofada aqui é e a rapaziada vai vir. Ô, rapaziada, tô entrando aqui no meu quarto e olha só isso. De repente, apareceu essa almofada aqui na minha cama, escrito Love. Eu nunca tinha visto essa almofada. De repente, ela apareceu aqui e tem alguma coisa a ver, Gelli. Não podia aparecer uma almofada aqui escrita Love, mano. Pera aí, Guilherme. Realmente, isso aí é muito estranho. E essa é a primeira pista. Love, pra quem não sabe, significa amor. Agora, vamos lá descer que a outra pista tá lá embaixo. Eu tô aqui embaixo aqui. O Gelli tá com um binóculo, mano. O que você tá olhando com esse binóculo aí, Gelli? Você acha a pista ali, Guilherme. Não. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar, Gelli. A pista tá bem aqui, mano. De novo apareceu uma pista aqui na minha chuteira. Rapaziada, vocês sabem que a gente deixa as nossas chuteiras aqui, ó. Todo dia, antes do treino ou depois, a gente deixa a chuteira aqui pra não sujar a casa. Ih, mano. Apareceu aqui bem embaixo da minha chuteira do Neymar. Isso aqui, mano. Iagueira e um coração. Tá vendo? Tem algo estranho. Eu tô falando. Tem algo estranho acontecendo. Iagueira e um coração, mano. Quem quer colocar isso aqui? Quem? Não tem explicação, Gelli. Iagueira arrumou uma crush. Mano, mas eu até arrumei uma crush, mano. Mas ela não pode ser essa Love Hacker, mano. Eu fiquei até feliz dela ter me ajudado. Mas eu nem conheço ela. Oi, Iagueira. Mas você sabe que você é a Love mesmo. Pode ser uma menina normal, velho. É, mano. Eu não sei bem. Mas vamos mostrar aquela última pista que tá lá onde é que a gente treina passe. Vem. Chega aí, gente. Chega aqui. É bem aqui, rapaziada. Onde é que a gente treina passe todo dia, mano. Oi, Iagueira. Bora jogar um pouquinho de bola que eu vou mostrar quem é a sua crush ali agora. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Além de mostrar as pistas pra galera aqui, hoje a gente também vai jogar uma bolinha aqui agora. Vamos mostrar o nosso treinamento de passe. Você tá treinando muito, né, Gelli? Eu vi que seu passe melhorou bastante. Vou treinar negra porque também vou ter que jogar um X1 essa semana ainda. É, rapaziada. Pra quem não sabe, o Gelli vai jogar um X1 essa semana. E todo mundo vai torcer pelo Gelli. Quem é da Tropa do Raio vai torcer pelo Gelli. Ele é o nosso editor. Ele faz parte da Tropa do Raio. E tá todo mundo aqui torcendo por você, Gelli. Quem vai torcer pelo Gelli, já deixa aqui nos comentários. Eu quero ver quem vai torcer, que eu vou curtir o comentário de todo mundo. É porque eu perdi um e agora tem que ganhar esse pra se redimir, né não, Iagueira? É. É, eu confio que você vai ganhar esse. E, rapaziada, se você tá gostando do vídeo, já explode o botão de like aqui. Pô, bora começar, Iagueira. O objetivo é acertar aquela caixa lá, hein, mano. Fechou. Você vai começar? Pô. Deixa eu ver, então. Olha o lançamento, olha o lançamento. Categoria, categoria. Eita. Machucou. Machucou, Gelli. Vou inventar fazer de letra, ó. Pega a visão, ó. Ó. Caramba. Isso não foi nada bom. Eu acho que é mais fácil, mano. Mais leve. Caramba, mano. Isso aí eu não tinha visto, não. Parece que... A tinta fresca ainda. A tinta... O que que tá escrito aqui? Iago? Iago, coração, coração, love. Isso aqui não tava aqui, não, Gelli. A gente treinou o passe aqui hoje de manhã e a tinta tá fresca. É, mano. A tinta tá fresca. Então, foi recente. Mano, parece que então alguém entrou aqui na mansão da tropa do ralho e colocou isso aqui agora pra gente ver. Quem fez isso sabia que a gente ia treinar mais passe e colocou bem aqui, mano. Iago, será que tem alguém aqui descendo? Será que o Luizinho tá nos trolando, mano? Eu não sei, porque eu não vi ele hoje de manhã, não. É, não deve ser o Luizinho, não, que eu também não vi ele hoje, não, mano. Mas tem alguém entrando aqui. Isso tudo que tá acontecendo, que te levou, levou o Luizinho. Com certeza tem alguém entrando aqui. O pior, galera, ó. A tinta tá fresca, então faz pouco tempo. Faz nem 10 minutos essa tinta seca rápido. Mano, tá escrito Iago aqui, que é o meu nome, né? Iagueira é meu apelido, rapaziada. E tá cheio de coração escrito Love. E o suspeito é que a pessoa sabe o seu nome, né, Iagueira? Bem que é bem óbvio, mas sabe que é com dois Gs ainda. É, pelo visto, essa Love tá querendo virar minha creche mesmo, gente. Porque ela tá muito apaixonada. Love, coração, coração, Iago. Bom, rapaziada, a Love até me ajudou, né? Mas ela não é a creche que eu quero. Vamos treinar mais um tiquinho de passe aqui e esquecer isso. Talvez se vier outra pista, aparecer alguma coisa, a gente mostra pra rapaziada. E até porque, Iago, você não conhece ela direito. Você nunca viu ela, você nem sabe como é o rosto dela. Como você vai se apaixonar por uma pessoa que você nunca nem viu o rosto. E eu não me apaixonei, mano. Pelo visto, ela que se apaixonou por mim. Bom, Iago, isso eu sei, mas eu tô falando que caso você se apaixone pela Love, porque ela tá gostando de você. Mano, essa situação é meio estranha. Eu não tô acostumado com nada disso. Eu só sei que eu quero jogar uma bolinha, ó. Quero ver o Serin aí, Iago. Serin, Serin. Toma. Que isso, Iagueira? Toma, já viu? Serin invertido? Toma. Ah, mas você também tá treinando bastante, né, mano? Confesso que tomo o Serin invertido, Jago. Que seu freestyle... Ó, galera, o freestyle do Iagueira melhorou muito, hein, mano? Ó. Aí, Jago, ó. Ah, embaixadinha não tem graça, Thiago. Você é o rei. Então não tem nem graça. Ó, mano. Nossa, se você... Tá lá, Jago. É isso que é um treinamento de passe, rapaz. Não, quem duvidou... A outra bola tá aqui, ó. A bola que ele tava jogando é essa aqui, ó. Ele acertou. Jagueira, você te acha os seus companheiros até sem ele. Sem olhar, sem olhar. Sem olhar, sem olhar, sem olhar, ó. Toma. Essa bola é mais leve. Vamos, vamos isolar essa bola aqui? Vamos. Olha lá, vou isolar essa bola lá em cima. Aonde? Ali na varanda ali? Ali na varanda, ó. Filma lá, filma lá. Filma lá. Vem na varanda do meu quarto, depois eu pego lá. Por que com medo de ele tacar lá no vizinho? Aqui, ó. O vizinho é bem aqui. Vista, hein. Mas seu passe tá preciso, hein, Jagueira? A gente foi mostrar uma pista da Love e eu mostrei como que se faz um passe muito preciso. Sua qualidade tá muito boa. Valeu, Gélio. Tamo junto. Jagueira, o que você tá fazendo aí, mano? Você já descansou, já? Mano, a gente até voltou a gravar esse vídeo pra vocês, rapaziada. Eu e o Gélio, a gente tava aqui sentado conversando, bolando estratégias pro próximo jogo do Interclasses pra gente ganhar e de repente chegou um áudio aqui no meu celular, mano. E é um áudio da Love, mano. E ela falou que se eu não for o crush dela, mano, ela vai pegar meus amigos de novo. Foi ela que me ajudou, sim. Mas, mano, agora eu tô desesperado, rapaziada. Eu nem conheço ela, mano. E ela me mandou esse áudio, mano. Caramba. Gélio, mano, eu não sei o que que eu faço, mano. Eu não sei, mano. E aí, Gélio, sabe o que é o mais preocupante? Que ela já veio aqui dentro da mansão da Tropa do Raio, lá na sauna. Foi, mano. Ela veio aqui aquele dia. Você lembra que ela foi embora bem por aqui, mano? A gente até gravou, Gélio. Embora de costa, depois que virou e você tava na frente dela gravando. Então, ela tava olhando pra você. Mano, rapaziada, que loucura isso que tá acontecendo, mano. Que loucura isso que tá acontecendo comigo e com a Tropa do Raio toda, mano. Eu não sei o que fazer, mano. Eu vou pedir a ajuda do meu amigo Luzinho. O Gélio vai me ajudar também. E aí, a gente mostra aqui no próximo vídeo pra vocês o que que realmente tá acontecendo. Agora, eu vou ter que estudar essa situação. E se vocês vão me ajudar, galera, deixa o like, que o like ajuda demais. Eu, toda a Tropa do Raio. Então, mano, já deixa o like aqui. No próximo vídeo, eu volto com atualizações pra vocês. Demorou, galera? Valeu, falou, é noite. Rapaziada, como vocês sabem, o Bed, o Ismael e a Love, eles deram uma sumida. Mas hoje de manhã, aconteceu alguma coisa muito estranha. Infelizmente, eu tô aqui na mansão da Tropa do Raio sozinho. O Luizinho saiu. O Gélio saiu, mano. E eu tô aqui sozinho. Eu acho que agora é o momento que eles querem me atacar. Eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Eu tava tomando um café da manhã ali na cozinha, rapaziada. Quando, de repente, passou um vulto. Eu não sei se era uma pessoa. Eu não consegui enxergar direito. Por sorte, eu peguei mais ou menos uma câmera de segurança ali. Mas na cara aparecia uma máscara bem parecida com a do Ismael, mano. E agora eu tô com medo, rapaziada. Eu tô com bastante medo. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Pra vocês me ajudarem a saber o que que é. É, minha tropinha. Depois de ver essa filmagem junto com vocês, eu confesso que eu fiquei com um pouco mais de medo. E como o Luizinho e o Gélio não tá aqui, só tem uma pessoa que eu posso chamar pra me ajudar, mano. Eu vou ligar pra ela aqui agora. Essa pessoa é meu irmão, o Yuri. Camisa 9 da Tropa do Raio. Se ele conseguir vir aqui pra me ajudar. Me ajudar a ver o que que é isso. Talvez esse bad, o Ismael, voltou, mano. Caramba, o Yuri, ele é um cara que ele sabe dessas coisas, mano. Se eu ligar pra ele aqui, pode ser que ele venha. Tá chamando, tá chamando. Vamos, Yuri. Alô, Yuri. Fala, irmão. E aí, como é que você tá? Não, tô com saudade de você também, irmão. Irmão, tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui na mansão da Tropa do Raio, mano. E até hoje você não veio aqui. Eu tô precisando de ajuda. O Luizinho nem vier de estar aqui. Os dois já foram rapidados, mas hoje eles estão bem. Eles só viajaram mesmo. Você lembra? Você viu, né? Foi que eu encontrei ele na floresta e o Luizinho na sauna, mano. Mano, você não consegue vir aqui, não. Mas vem preparado. Vem com os equipamentos, mano. Tá acontecendo alguma coisa de muito estranha. E tem alguém dentro dessa casa aqui hoje, mano. Você vai me ajudar a pegar essa pessoa? Tá chegando? Então, beleza. Eu tô te esperando. Falou, falou. Bom, o Yurão tá vindo e ele vai me ajudar. Agora vamos esperar ele, rapaziada. Jogueira, cheguei. Trouxe reforços ainda, viu? Novo mascote. Ué, o Yuri chegou, mano. E parece que ele trouxe até um cachorro. Entra aqui, Yuri. Vem aqui, mano. Caramba, mano. Você trouxe até um cachorrinho, mano. Vai ele que vai alertar. Ele que vai alertar. E aí, irmão? Não tá... Ó, veio. Caramba, o cara veio equipado, mano. Tem uma pra mim? Qual? Essa grande aqui? Agora não vai ter pra ninguém, mano. Será que o cachorrinho vai nos ajudar, mano? Lógico. Aqui ele consegue ver tudo, Iago. Se o cara tiver por aqui, ele já vai latir pra gente. E a gente vai atrás dele. Mano, você teve a melhor ideia de todas, mano. Como é que esse cachorrinho chama? Mig. Galera, se vocês acharam esse cachorrinho bonitinho, explode o botão de like. Porque eu achei ele bem bonitinho, mano. Caramba, agora eu me sinto até mais preparado pra enfrentar essas pessoas que andam enchendo o meu saco aqui. E o meu irmão. Cara, o cara sempre vem preparado, mano. É isso aí, irmãozão. Ô, Yuri, mas solta esse cachorro aí no chão aí pra gente ver. Ó. Mig. Vem aqui, vem aqui. Você vai ajudar? Você vai me ajudar, Mig? Vai ajudar a tropa do raio? Caramba. Ele vai... Se alguém passar aqui, ele já vai latir e eu vou atrás, Iago. Eu vou atrás que eu vou descobrir quem tá fazendo isso com você, mano. Olha, parece que ele quer ir embora. Ô, Mig. Pera aí, galera. Eu acho melhor a gente fechar esse portão aqui. Se não... Ó. Eita. É, rapaziada. Ele saiu aqui da mansão e meu irmão teve que ir lá pegar ele. Será que ele tá pressentindo alguma coisa, mano? Será que ele saiu da mansão porque ele tá sentindo que o clima aqui tá pesado? Que tem algo de estranho acontecendo? Tenho certeza. Eu tenho... Olha lá a cara dele. Ela tá com medo. Será que ele tá com medo, Yuri? Tá com medo. Aqui. Nossa. Mas você falou que você treinou-se ele porque ele é muito bom pra achar, mano. Você vai achar. E agora ele tá com medo. Não, ele vai aprumar. Olha, eu já prometi. E hoje você vai achar o bichão pra nós. A gente atrasa. Irmão, eu vim, mas eu esqueci uma chuteira. Será que você não tem alguma pra me emprestar, não? Eu sei que a gente tem que treinar. Verdade, mano. Ainda bem que você veio, mas foi esquecer uma chuteira. A sua sorte que aqui na mansão da tropa do Ayrton tem muitas chuteiras, você sabe. Eu tenho uma pra te emprestar, assim. Aquela que eu sempre te empresto. Vem aqui, ó. Ficou naquele campinho que a gente fez de um real, mano. Eu deixei ela lá porque eu usei pra jogar esses dias. E olha só, mano. Isso é um cão de guarda. O cachorrinho tá vindo junto com a gente pra ver a chuteira, parece. Olha ele lá. Mano, apesar de tudo, Yuri, foi um bom reforço, sim, mano. Olha só, é aquela chuteira rosa lá, mano. Eu mais gosto. Eu sei, mano, eu sei. Pega ela aí porque, de todo jeito, mais tarde a gente vai treinar. Ah, não, Yuri. Ah, não, mano. Não acredito. Pera aí, mano. Não lê, não, mano. Deixa eu ler aqui, mano. Você anda acompanhando o meu canal, mano? Lógico, mano. Então você sabe o que é isso, mano. Você sabe o que é. Vira a câmera aqui pra mim, mano. Caramba, mano. É isso que me deixa estressado, mano. Você anda acompanhando o meu canal. Quem anda acompanhando o canal do Iagueira sabe o que isso significa nas chuteiras, mano. Eita. Esse é pra você, irmão. Yuri. Yuri, eu vou te pegar. Que? E a cara do Bad. É a cara do Bad, mano. E isso significa que ele tá de volta, mano. Não bastou ele pegar o Luizinho, o GL. Agora que você veio também, ele já sabe. Galera, ele já sabe que o Yuri tá aqui. Ele já sabe que o Yuri tá aqui, mano. Com certeza aquela pessoa que tava bem ali, ó. Era ele, mano. Era ele. Só que hoje o Yuri trouxe um reforço. Trouxe mais ferramentas. E, mano. Hoje não vai ter pra ele, não, galera. Se vocês confiam em mim e no meu irmão, digita aí. Irmãos. Manda ele vir, mano. Não faz isso não, mano. A última vez que o Luizinho rasgou a pista, o Luizinho foi parar longe, mano. Caramba, Yuri. Não pode rasgar as pistas que ele manda, não, mano. A última vez que o Luizinho rasgou, mano. A rapaziada sabe o que aconteceu com o Luizinho. Depois ele tava gritando, ó, pra salvar ele ali, mano. Nossa, Yuri, mano. Você tem que ser mais atento, mano. Mas agora a gente vai ter que andar junto, mano. Mas agora eu tô com um pouco de medo. Porque ele deixou uma pista bem na sua chuteira. Ele sabe que você usa essa chuteira rosa. Ele acompanha o canal. Por isso que ele sabe de todos os nossos passos. Então, o que eu tenho que fazer? É ir até a minha chuteira do Neymar favorita. E ver se ele colocou alguma coisa lá, mano. Pra ver se ele realmente voltou mesmo. Olha só. Parece que o cachorro já sentiu, Yuri. Parece... Calma. Mano, olha a cara do cachorro. Parece que ele sentiu. Segura aqui. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui já. Tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô vendo, mano. O que que tá acontecendo? Vira, troca. Você também não vai escapar. Yagueira, sua não lenda. Tu tá falando que eu não sou uma lenda, velho. Todo mundo aqui sabe que o Yagueira é uma lenda lendária. A maior do YouTube. E quer saber? Eu não tenho mais medo de você, não. Pode vir. Não pode rasgar essas suas pistas. Não pode rasgar. Agora, Beto. Você mexeu comigo e tá mexendo com a minha família. Mexendo com o meu irmão também. Aparece aqui de novo. Aqui, daquele jeito lá. Agora eu e meu irmão vamos pegar você, mano. E não adianta não. Porque o Luizinho e o Gelli não estão aqui. Mas eles vão voltar também. E você não vai mexer mais com ninguém da tropa do raio. Ô, irmão. Então vamos nos preparar, mano. Porque agora a guerra vai começar. Pega tudo que a gente trouxe. Que dá pra usar pra combater ele. A primeira coisa é o Mig. Mas cadê o Mig? Ó, tá bem aqui. Vem aqui, Mig. Você vai ajudar. Vem aqui. Vem aqui, Mig. Vamos pegar ele aqui. O Mig eu já peguei aqui. O Mig já tá na minha mão. O Yurão já tá preparado também. Agora falta, mano. Falta eu pegar a minha raquete, mano. A minha raquete é uma das coisas que eu mais gosto. Pra me proteger. Ô, Yurão. Pega ali a mochila do Reinaldinho pra mim. E pega a minha raquete. Que agora eu vou me preparar aqui. E hoje é dia de caça, né? Aí, ó. Eu já peguei aqui a raquete. Vou colocar aqui pra nos proteger. Vamos colocar o binóculo também, caso precise, mano. Você tá aí sentado? Tá preparado? Levanta aí. E vamos começar. Aí, suas vendas. Agora a gente tá preparado. Eu tô com o meu irmão aqui. E não vai ter pra você. Bad, Smile. Não vai ter pra ninguém, não. Agora a gente vai caçar você. E a gente vai te pegar. Você tá preparado? Tá, se pronto. Já preparado. Pode vir que a tropa tá com a mão. Até o Mig tá preparado. Rapaziada, se vocês confiam em mim e no meu irmão, deixa muito like nesse vídeo aqui pra gente ficar sabendo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Porque esse foi o vídeo. E no próximo vai ser a gente caçando ele. Demorou? Valeu, falou. Olá, suas lendas. Hoje, rapaziada, eu fui desafiado aí na floresta abandonada à noite, mano. Já tá muito à noite. Pra quem sabe aquela floresta lá, ela é meio assombrada, mano. E os meninos me desafiaram a ir lá agora à noite. Vocês sabem que o Yagueira é uma lenda lendária. E a gente vai lá nessa floresta à noite. Mas o que os meninos não sabem? Que eles vão ter que ir junto comigo. Não adianta nada me desafiar a ir lá à noite e eles vão ficar aqui de boa? Não. Eu vou chamar eles agora porque eles vão também. Aí, rapaziada, eu já tô vindo aqui os dois Yagueira. Não vai correr não, mano. Pode voltar aqui. Pode voltar aqui. Eu tô preparado também. Eu tô preparado. Tu tá preparado? Tu vai me lançar o desafio e acha que você não vai lá à noite também? Não. Calma. Vai você. E vai você também. Eu já nasci preparado. Vai você também. Aí, mano. É, mano. Pode ir preparado mesmo. Porque aquela floresta abandonada lá, vocês estão ligados, que ela é meio obscura, mano. O GL já até sumiu naquela floresta aí. Pra quem lembra, eu recuperei ele lá. E é por isso que esse desafio vai rolar hoje. Vamos nos preparar aqui. Porque eu quero ir lá nessa floresta à noite. Yagueira, você foi lá de dia. Agora eu quero ver a noite. De dia foi fácil. Agora eu quero ver a noite. É diferente. A noite é diferente. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo por que vocês dois estão rindo, mano. Porque vocês vão ter que ir também. Estão rindo de quê? A gente não duvidou ele. A gente duvidou você. Não nós dois. A gente tá sentadinho te esperando. O desafio é seu. Não, não, não. Pode levantar aí. Galera, se vocês acham que eles devem ir comigo, já deixa o like aqui nesse vídeo. Que a gente vai preparar pra ir lá agora. Bom, agora que já tá todo mundo preparado. Já tô aqui com a minha mochila e a minha raquete. Já qualquer movimento surpresa. O Yuri e o Geli já estão preparados aqui também. E agora bora partir pra essa floresta. Caramba, mano. Essa lanterna aí vai ajudar bastante, mano. Bora partir pra floresta agora. Aí suas lendas lendárias. Já estamos saindo aqui da mansão. Bora em direção a essa floresta aí. Só bora, só bora. E eu vou mostrando pra vocês tudo que vai acontecer. Aí, tropa. Acabamos de chegar aqui na floresta abandonada, mano. Ih, ô Geli, será que a gente vai pela entrada de cá ou pela entrada de cá, mano? Eu não prefiro a outra entrada que tem mais luz. Bom, então vamos por essa entrada aqui que tem mais luz. Vai ser uma entrada mais segura pra gente ir, mano. Essa floresta aqui, galera. Ela fica no meio de uma roça, alguma coisa assim, mano. E também dizem que várias coisas estranhas já aconteceram aqui. Por isso que a gente veio desvendar desse mistério da floresta abandonada. Aí, tropinha. Acabamos de chegar aqui na porteira da floresta abandonada. Chegamos já? Chegamos. Olha só, mano. Não, eu vou entrar não, gente. Calma. Escute-os. Eu vou entrar aqui, mano. Tá onde? Ô, Yaco, você vai entrar aqui sozinho, mano. Você vai entrar sozinho. Não, mano. Vocês não são meus amigos, não, mano. Não, não. Dá pra ir. Eu cair aqui, mano. Não vou entrar aí, Yaco. Agora mora, Yorão. Não, não. Espera aí, galera. Por favor, me espera aqui. Espera. Ou vocês não precisam entrar. Fica só aqui. Olha a pena do Yaco também. O Yaco tá cheio de medo também. Eu sou a linda, lendária. Vocês ficam aqui me esperando, então, mano. Você fica aqui, Gelli. Você acende a lanterna aqui pra eu entrar e dar uma verificada aqui nessa floresta, mano. Vocês pelo menos tem que ficar aqui pra se acontecer alguma coisa e vocês me salvarem. Aí, meu. Eu vou lá com você. Fica. Fica aí, mano. Rapidão. Rapidão. Eu vou lá com ele. Rapidão. Vamos lá, vamos lá. Rápido. O Gelli vai também, galera. Eu confesso que aqui dá muito medo, mano. É tudo escuro. Mano, dá pra ver nada. Olha isso aqui. O Yorão já subiu já. Detalhe. Hoje é dia de lua cheia. Não sei se tá dando pra ver daqui, mano. Mas a lua hoje tá cheia, mano. Vocês sabem que quando é lua cheia... Liga a lanterna, hein, Gelli. Eu já vou entrar entrando. Eu já vou entrar entrando. Ligou? Ô, Gelli, mas essa lanterna sua... Calma, Yuri. Calma, Yuri. Calma. Oi, Yorão. Calma. Pelo amor de Deus. Se é isso, sim, você me assusta. Não, não. Segura aqui. Segura aqui. Chegou o momento de entrar, mano. Olha só, mano. Tanto que é escuro, mano. Vai ser esses dois aí na frente aí. Mano, tá vendo? Eu já vi um barulho aqui, mano. Pera aí. Quase que eu caí aqui, Yorão. Olha aqui, mano. Ô, Gelli. Ilumina aquilo ali, Gelli. Ilumina aquilo ali pra mim, Gelli. Pelo amor de Deus, Gelli. Eu não acredito nisso, não, mano. Cara, mas a gente tem que tomar cuidado. Parece ser uma pista. Yorão, me dá couve. Me dá couve. Me dá couve esses dois aí. Me dá couve. Eu vou pegar aqui uma bola da tropa do raio com um bilhete, mano. Pera aí, galera. Mentira. Me ilumina aqui. Não, não. Calma, calma. Mano, não dá pra enxergar nada por aqui, mano. Vai, vai. Caramba, mano. Agora meu coração disparou, Gelli. Tá com medo, Yorão? Eu tô indo embora. Não, pera aí, Yorão. Deixa eu ver aqui o que é isso aí, essa pista aí, Yorão. Volta aqui. Volta aqui, mano. Pera, volta aqui, cara. Mano, vocês viram o que aconteceu, né? A gente foi entrar na floresta abandonada aqui. Na hora que o Gelli já iluminou com essa lanterna. Simplesmente uma bola da tropa do raio. E é aquela bola que eu assinei aqui, Yagueira 7, vários sets, mano. Com mais uma pista, mano. Tem alguma pessoa que tá deixando muitas pistas pra gente. E eu já tô desconfiando que não é o Bad, Gelli. É outra pessoa. Não é esse tal de Bad mais, mano. Olha só, mano. Mas a letra é a mesma. Gelli, a letra é a mesma. Tá vendo? Não era o Bad, mano. Talvez nunca teve esse Bad. Ou ele tá fazendo alguma coisa muito bem feita, mano. Eu estou seguindo vocês. Fiquem espertos. Suas lendas. Tá vendo? É alguém que acompanha o canal. É alguém que acompanha a gente. Que acompanha essas lendas. E essas lendas que estão aí, mano. Tem alguém que realmente tá seguindo a gente. Ele sabe todos os nossos passos. E eu tô preparado. Não tá preparado nada, irmão. Você correu. Se essa pessoa já deixou uma pista logo aqui, no começo da floresta. Eu acho que eu vou ter que entrar mais um pouco. Pra ver se tem outra pista. Eu confesso que eu tô com muito medo, mano. Essa floresta aí é sombria, mano. É sombria. Mas você leu direito? Tá seguindo a gente, mano. Será que a gente entra aí? E tem alguém atrás de nós? Caramba, mano. Daquela vez eu te achei preso aqui, né, Gênio? Aqui é um lugar propício, mano. Pra alguém querer acabar com a tropa do raio. Acabar com as lendas lendárias, mano. Nunca vai acontecer. Nunca. Ninguém vai acabar com a tropa do raio, né? É, Yuri. Mas tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado. Vou entrar só mais um pouco. Vocês vêm me dando cover aí. Eu vou entrar mais um pouquinho aqui só, mano. Eu confesso. Eu não vou ficar muito tempo nessa floresta abandonada aqui de noite, não. Se quiser até de dia eu venho aqui. Mas a noite não tá dando, não. É isso, as lendas estão preparadas pra entrar aqui de novo, mano? Lá vamos a gente entrar nessa floresta aqui. Abandonada, Gênio. Aquela iluminação, mano. Aquela iluminação, mano. Eu tenho que ir com o celular assim pra galera me ver também, mano. Mas às vezes eu tenho que virar assim, galera. Que quando eu ilumino... Ai. Que isso? Caramba, Gênio. O Gênio quase caiu, mano. Yuri, vai na posição, Yuri. Vai na posição, mano. Nessa floresta é realmente, mano. Muito assustador. O quê? Escuta, tem um barulho aqui, Yuri. Não tá dando pra ver nada, mano. Que isso? Caramba. Caramba. Uma camisa azul, troca. Uma camisa azul. Uma camisa azul com o bilhete aqui. Que camisa... É sua. Camisa 7. E a agueira rasgada. Camisa 7 com o bilhete aqui, mano. Galera, eu tô falando, mano. Eu tô falando. Realmente tem alguém nos seguindo, mano. Eu não tenho mais coragem de entrar nessa floresta aqui, não. Olha só. A noite não tem nada. Ainda achei uma camisa minha com o bilhete aqui, mano. Vou aumentar. Vou aumentar. Não, cara. Não vou aumentar. Não deu o bilhete, então. Vamos ver o que ele tá falando. Abre o bilhete aí, Yuri. Abre o bilhete aí, Gênio. Eu vou ser o novo camisa 7. Ha, ha, ha. Você tá querendo roubar a sua camisa? Sabe, mano? Tá querendo roubar a camisa só, não, Yuri. Ele tá querendo me destruir pra pegar o meu lugar, mano. A questão não é sua camisa, não, mano. É a realidade. Ele tá querendo tomar o meu lugar, mano. Meu Deus do céu, o que que é isso? Corre, Gênio. Corre, Yuri. Corre, Yuri. Corre, Gênio. Meu Deus do céu, o que que é isso, mano? Pera aí, espera aí, mano. Espera aí, ô, meu Deus do céu, mano. A porra. Deixa essa bola lá, mano. Deixa a bola lá. Vamos embora. Vamos embora, mano. Meu Deus do céu. Que isso? Que barulho foi aquele, Tio? Que barulho foi aquele? Mano do céu. Que barulho foi aquele? Tem alguém me seguindo ali, gente? Bora, galera. Bora, mano. Tamo acabando de chegar aqui na mansão. Os meninos já tão aqui na frente aqui. Caramba. Graças a Deus, mano. A gente chegou ao céu e salvo. Olha aqui, Yuri. Você tá bem, Yuri? Você tá bem, mano? Gênio, você tá bem, mano? Tô cansado demais, diabo. Mano, caramba, cara. Eu tô com muito medo. Mano, que barulho foi aquele? O que que era aquilo? Primeiramente, alguém viu o que que era? Era alguém me seguindo. Era uma pessoa ou era um bicho, mano? Era uma pessoa ou um bicho? Mano, eu achei, mano. Eu achei que era um bicho, não uma pessoa, mano. Eu confesso que eu não consegui ver direito o que que era, mano. Os meninos falaram que realmente era uma pessoa que tava me seguindo, mano. Iago, eu acho que eu tô até com trauma. Comigo? Eu falei, rapaziada. Vocês me desafiaram a ir naquela floresta abandonada à noite, mano. Aquela floresta lá, mano. Não dá pra ir à noite, mano. Nunca mais eu vou lá. Iago, mas o problema é todo seu aí, mano. Caso que você é a camisa 7 do Tinho Guilherme, agora com esse 27 aí. Não, rapaziada. Não. Nunca. Eu nunca vou largar a minha camisa 7. Todos os meus inscritos gostam de mim, me conhecem. Sabe que eu sou o Iagueira 7. Pode vir que eu não vou deixar essa camisa 7, mano. Vai ter que me derrotar pra eu pegar a minha camisa 7. É. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, mano. Isso aí já me deixou mais alerta com tudo que tá acontecendo. A galera sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo, mano. E tá me dando força. Rapaziada, deixa aqui nos comentários, mano. O que que vocês acham que é isso? Por que que essa pessoa tá me seguindo? O que que de fato tá acontecendo, mano? É, rapaziada. Então, deixa muito like aí pra gente tentar desvendar o que é isso. Deixa nos comentários igual o Iagueira aí falou. É suas lendas lendárias. Eu cumpri o desafio. Entrei na floresta. Os meninos me ajudaram. Entraram na floresta também. Só que teve essas coisas que aconteceram aí, né? Então, galera. A gente vai continuar tentando desvendar esse mistério. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Pra tropa do Iagueira ficar cada vez mais forte. E, galera. Esse foi o vídeo. Valeu, fala. Salve, suas lindas. Hoje a gente tá indo lá na casa abandonada. Só que é à noite, mano. E tá bem à noite. Agora são quase 3 horas da manhã, rapaziada. E é a hora que as coisas mais sombrias acontecem. Pra isso, ó. Eu chamei aqui o meu irmão, Yurão. E o meu editor, GL. Eu confesso que, rapaziada, os meninos estão até meio assim pra baixo. E eu também. Porque como já tá muito à noite assim, rapaziada. Dá um certo medo ir até essa casa abandonada. Mas como vocês deixaram muito aqui nos comentários. Iagueira 7, vai lá na casa abandonada. Você é uma linda lendária. Eu tô com um pouco de medo. Mas a gente tá indo lá. Olha só. Quando vai dando esse horário, os cachorros já começam a latir. Não para, mano. Não para. Bora pra casa abandonada. Rapaziada, eu vou falar pra vocês que eu tô morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu não tô querendo ir lá de jeito nenhum, né? Mas já que os meninos estão indo, vou ter que acompanhar eles. Gelo. Se de manhã já dava medo, imagina a noite, Thiago. É tão doido, né? Mano, mostra aí a sua lanterna aí, Gelo. Os cachorros riados. Não, isso aí não tá normal, né? Mano, e esse tanto de cachorro aqui, Gelo? Como é que a gente vai ir, Yuri? Eu não tô querendo ir, não, mano. Vamos voltar, moço. Não, não. Agora a gente não vai voltar. Três horas da manhã agora. Três horas agora, a gente não vai voltar. A gente vai ir lá naquela casa e vai ver pelo menos um pouquinho dela à noite, mano. E como a galera que acompanha o meu canal sabe, tem alguém me perseguindo. Tem alguém querendo tomar a minha camisa sete. Tá me perseguindo. Já tem uns dias, já. Conseguiu até levar os meus amigos. Mas a gente tá tentando desvendar quem é essa pessoa. E parece que essa casa abandonada tem alguma ligação com essa pessoa. Mano, mano. Tem... Gelo. Parece que realmente, mano. Tem alguém me seguindo, mano. Eu tô com a impressão. Tô com a impressão, mano. Eu tô com essa impressão, galera. Parece que realmente tem alguém me seguindo, mano. Eu não vi, mas talvez aí no vídeo tenha aparecido alguma coisa aí atrás, galera. Fica atento pra vocês me ajudarem, mano. Realmente eu tô com essa impressão. Tem alguém me seguindo, Yu. Deixa comigo, guys. Não vou deixar ninguém mexer com você, não. Gelo, o que você acha, mano? Você tá comigo aqui esses dias todos, mano. Tá vendo essas coisas estranhas acontecendo, mano? Mano, eu tô achando por aquela vez que a gente tá naquela... Já foi, mano. Caramba. Eu vou parar de filmar um pouco aqui, galera. Já que eu volto com vocês, mano. Aí, suas lendas. Voltei com vocês aqui agora. Porque a gente já tá quase chegando aqui na casa abandonada. Os dois que estão com um pouco de medo. Eu tô com medo também. E a gente tá chegando nessa casa agora, mano. Pra quem não lembra, no outro vídeo a gente veio aqui de manhã. Só que agora tá à noite. Tá muito à noite. Olha só, mano. Já estamos chegando ali. Bem naquela porteira ali, ó. Vamos primeiro ver como é que a casa tá de longe, mano. De longe. Caramba, mano. Cada dia que eu passo aqui... Cada dia que eu passo aqui, rapaz, eu fico mais assustado, mano. Liga a lanterna, Gelo. É uma boa, mano. Puxa senhora. Galera, olha o tanto. Não dá pra ver direito, mano. Não dá pra ver direito. Eu acho que a gente vai ter que entrar aí, mano. Porque não tá dando pra ver direito, mano. Galera, tá muito escuro aqui, mano. Jorão, aqui, ó. Já sei o Jorão, porque ele não tem aqui ainda. Ele é pra puxar a bomba lá, Jorão. Vai lá, Jorão. Não é? Calma, 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 gente. Calma. Bom, Teopa, chegou o momento. A gente vai ter que entrar nessa casa à noite, mano. Nós somos as lendas lendárias e a gente vai ter que entrar à noite. Me filma aí. Porque como eu sou o capitão das lendas lendárias, eu vou pular primeiro. Olha aí, Jorão. Cuidado, hein, mano. Minha vez, hein, galera. Vai, Jorão. Vai, vai, vai. Vem, Jorão. Vem aqui. Segura essa aquete aí, Jorão. Parabéns do Pai. Vai, opa. Bora. Vamos. Todo mundo já pulou. Passa a raquete aqui pra mim, mano. Vocês estão bem equipados aí. Mano, bora começar a desvendar tudo aqui, mano. Que isso? Mano, eu já escutei alguma coisa aqui, mano. Eu tenho certeza que eu escutei alguma coisa, mano. Mano do céu. Mano, eu tenho que ficar com o celular assim, mano. Porque aí eu consigo enxergar alguma coisa. Tem um caminhão fantasma aqui. Não, não sobe não, Jorão. Não sobe, Jorão. Você vai... Jorão, se tiver alguém aqui, você vai acordar, mano. Não sobe não, mano. Não sobe. Não sobe. Eu tô te pedindo, por favor, mano. Mano, é o carro. É o carro assombrado. Jelio, Jelio, volta aqui. Volta aqui, Jelio. Volta, Jelio. Vai, vai pra trás. Volta, volta. Pera, pera, pera. Jelio já pulou. Jelio, eu acho que eu tô... Jelio, pelo amor de Deus. Pula, Jelio. Pula, Jelio. Pula, Jelio. Pula, pula, pula. Segura, Jelio. Segura, me ajuda. Olha aqui, eu vi, louco. Pera, gente. Pera, pula. Só mochila. Calma. Não, não. Ele tá voltando. Assista. Eu, Jelio, você que tava do meu lado, você viu o que eu vi? Eu vi, mano. Mano, eu vi, eu vi. Parece que tem alguém descendo ali, mano. Mano, essa é verdade, mano. Essa é verdade. Isso que aconteceu aqui, mano. Mano, eu tô todo estranho, mano. Você não viu, né? Você saiu correndo, você viu? Você viu? Eu vi, por isso que eu saí correndo. Você foi o primeiro a ver, então, mano. Lógico. Você não escutou, não? O barulhão que deu lá do meu lado. Por isso que eu corri. Parece que voltou, mano. Parece que com certeza tinha alguém ali, mano. Com certeza. E cadê a mochila? Cadê a mochila do Denaldinho que a gente ia deixar aqui? Cadê a mochila que tava aqui? Cadê a mochila? Cadê a mochila do Denaldinho? O meu celular, Iago. O meu celular também, mano. Nossa. Não, vou pular lá pra voltar. Não, não. Pula pra voltar, Gelli. Eu vi um cara, eu vi um cara aqui, Gelli. Eu tô te falando, eu vi um cara aqui. Esquece esse celular, mano. Esquece, esquece. Depois a gente volta aqui de manhã, mano. Mas eu não entro aqui de noite de novo. Eu não entro. Então, vamos fazer assim. Galera, deixa nos comentários aí pra gente voltar de manhã com o Iurão aqui. Pra conhecer pelo menos aquela casinha ali. E depois a gente vai tentar entrar dentro da casa. E tem um detalhe, mano. Se pegou, a câmera vai mostrar. Porque eu tenho certeza que eu vi alguém na hora que eu falei com vocês lá. Vem pra trás, vem pra trás. Eu tenho certeza que eu vi alguém. Você, Gelli, que vai ser o editor, que vai ver o vídeo, mano. Você vai conseguir puxar a imagem, Gelli. Rapaziada, se tiver alguém que passou aqui, o Gelli vai puxar a imagem aqui pra eu mostrar pra vocês. Vamos, vamos embora daqui. Vem. Vamos embora, por favor, Tapa. Vamos embora. Tem alguém ali na rampa aqui. Tem alguém ali na rampa aqui. Ele tá lá ainda. Quanto? Calma, calma. Ele não vai fazer nada com a gente aqui, não, Ju. Tem alguém ali, mano. Ele tá fazendo assim, mano. A gente ia embora, será? Vou mandar um hang loose pra ele aqui. Fala, irmão. Bom? Opa. Beleza? Pelo visto, ele não quer falar nada com a gente, não, mano. Vamos meter o pé daqui. Vamos meter o pé daqui. Desculpa aí ter entrado aí. Tem alguém aqui. Vai. Corre, Gelli. Nossa senhora. Corre, mano. Meu Deus do céu. Corre, mano. Corre, rapaziada. Corre, mano. Corre, Gelli. Tá vendo? Eu falei com vocês, mano. Tinha alguém atrás de mim, sim, mano. Vocês viram? Todo mundo viu que tinha alguém correndo. Ainda bem que ele parou de correr. Parece que já até voltou pra casa dele. Lá, Gelli. Passa essa blusa de frio aqui, mano. Mano do céu. Eu falei, mano. Ainda bem que a gente errava. A gente correu pra caramba e conseguiu despistar ele um pouco. Mas não vai ficar assim, não. Eu vou voltar aqui de manhã e a gente vai se ver. Aí, rapaziada. Como é que vocês estão depois desse acontecido, mano? Irmão, tô com medo demais. Já tô doido pra chegar em casa logo. Vambora. Vamos logo. Fala, Gelli. Eu tô tenso demais também, mano. Eu vou passar a madrugada inteira sem meu celular, mano. E agora? Ô, Gelli. Eu também não sei, mano. O meu celular tava dentro da mochila também. E outras coisas, mano. Outros equipamentos de vídeo. Parece que ele... E o mais importante, né? A mochila era do Reinaldinho. É. Isso também é bem importante, mano. Só que o grande detalhe é, mano. Que como que ele tava lá na frente, na minha frente, que eu vi ele. E ele conseguiu pegar a mochila que tava atrás da gente. Como? Isso é um poder? Isso é o quê, mano? Viagreira, eu não sei. Vai que quando a gente tava lá dentro, ele deu a volta e pegou a mochila. É uma opção. Você acha que ele fez isso como, Ildão? Viagreira, eu acho que ele tem um poder. Só pode. Poder sobrenatural, né, mano? É. Ele tava na nossa frente. Aí ele pegou a mochila atrás. Como assim, moço? Eu não entendi. Foi nada. Bom, eu também não entendi. Foi nada, mano. Eu sei que a cada dia que passa, as coisas ficam mais estranhas aqui com a gente. E agora, finalmente, eu consegui ver alguém, mano. E pelo visto, mano, aquele cara parece muito uma pessoa que entrou na mansão, mano. Que eu não tinha conseguido ver direito. Mas hoje eu vi ele bem de frente. E parece sim que foi uma pessoa que já entrou na mansão e eu já vi ela lá. Aí, tropa, acabamos de chegar em casa. Tá todo mundo bem. GL tá bem aqui, tranquilo. E o Ildão tá bem também. Também não. Com medo demais. Calma. Mas o negócio é o seguinte. Amanhã a gente vai voltar lá. Vai buscar a mochila. E vamos ver se a gente conhece essa tal pessoa que tá querendo colocar medo na gente. Se vocês confiam na tropa do raio, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque esse foi o vídeo. E amanhã a gente vai voltar lá. Valeu, falou. Rapaziada, como vocês viram no último vídeo, parece que o Bed ou alguém pegou a mochila do Rinaldinho. E dela, o meu celular tava lá. Tava outras coisas. E aquela é a minha mochila preferida. Aí, Guilherme. Lá não tava só o seu celular, não. Lá tava o meu também. Agora a gente vai lá recuperar o celular dos meninos. E eu tô preparado. E eu tô preparado também. Com a raquete e um lançador de água. Bora lá pra casa abandonada. Vambora, vambora. Vambora, os meninos. E eu também tô preparado. Rapaziada, enquanto a gente não tava gravando aqui pra vocês, uma pessoa me ligou. Falando que é um tal de informante. Eu pedi ela pra esperar um pouco e me ligar de novo. Que a gente ligou as câmeras aqui pra vocês verem junto comigo. Vamos esperar aqui que falou que ia ligar agora. Alô? Informante? Você tem uma coisa pra me dizer? Umas coisas que eu não tô sabendo? Hã? Não, que tem alguém me seguindo, eu sei, mano. Mas me fala, por que que você tá me ajudando? Só porque você gosta do meu canal? Não, não. Mas eu preciso da sua ajuda, mano. Tá acontecendo umas coisas muito estranhas. Pra eu ir lá na casa abandonada, mano, eu tô indo lá. Obrigado pelas dicas. Valeu, valeu. Então, ó. Como vocês viram, a coisa parece mais séria do que realmente é, mano. Agora até apareceu um informante, mano. Uma pessoa que quer me ajudar. Ela é uma linda lendária. E quer me ajudar passando algumas informações sobre essa pessoa que tá fazendo essas coisas. Vamos ir direto lá pra casa abandonada. E aí, suas lendas, acabamos de chegar aqui na casa abandonada. E hoje a gente vai ter que entrar lá pra buscar a mochila. É ou não é, Gelo? Diagueira, a gente não. E o Urão, porque foi ele que deu mole com a mochila aqui fora. Foi você que esqueceu a mochila. O Urão, você nunca entrou aqui. O Diago já entrou, então é sua vez agora. Faz o trabalho. Vou nada. O Urão, você que vai pular primeiro, hein. Depois é eu. Puxa o bonde hoje. Puxa o bonde. Puxa o bonde. Agora é minha vez. Vamos lá, hein. Boa, Gelo. Boa, deixa o meu aqui. Boa, Gelo. Mano, já estamos dentro. E rapaziada, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Esse celular aqui, ó. De repente apareceu lá na minha casa falando que era desse informante, mano. E vocês sabem quem eu estou desconfiando que é esse informante? Eu estou desconfiando que é a Love. Porque ela queria ser minha crush. Parece que ela estava me amando. E agora parece que alguém começou a me ajudar, mano. E a Love está querendo combater juntamente comigo essa pessoa. Eu estou querendo receber mais uma ligação, mano. Eu estou sentindo que daqui a pouco ela vai ligar pra gente de novo. E aí, rapaziada. Vamos aproveitar que ainda está de dia. E vamos começar a procurar rapidamente a mochila do Rinaldinho. Bora, Yuri. Bora, Gelo. Essa parte aqui a gente já veio, mano. Vamos mostrar um pouco pra vocês mais dessa casa. Que pode ser sim a casa do Bed ou de algum vilão. Gelo, a nossa mochila está aí, mano. Vocês estão vendo alguma coisa aí, rapaziada? Vamos aproveitar pra ver se a gente acha algo de estranho. Porque hoje eu estou com mais colada. Nossa, tá com medo, Yurão? Nossa senhora, essa casa é muito terrível. Aqui não tem nada. Bora, bora pra ela. E aqui, e aqui, Yago? Você já viu aqui? Quem vai ir? Não tem nada, não tem nada. Quem vai ir? Não tem nada. Você sabe? Vai lá, olha lá. Deixa eu, deixa eu. Ah, leva o celular. Não tem nada aqui, mano. Já vi que aqui não tem nada. A gente tem que ir com bastante silêncio. Porque vai que tem alguém morando ainda lá em cima, mano. Vai que tem alguém lá. A gente não sabe, a gente está vindo aqui, ó. Gelo, volta, volta. Não tem nada aí, Gelo. Vem aqui, vamos ver esse carro hoje de perto aqui, mano. Esse carro aí está parecendo que tem algo estranho nele, mano. Vamos ver esse carro aí de perto aí, ó. Sem barulho, hein? Sem barulho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha, mano, olha esse carro, mano. Isso aqui. O carro está sem motor, mano. O carro está sem motor. Olha que loucura esse carro. Não dá para ver nada, mano. Tudo sujo. Não, pera aí. Gente, é o que eu estou pensando, mano. Tá vendo, Gelo? Aqui também, vê. Vai. Abre a porta, hein? Abre a porta, abre a porta. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta desse carro. Aqui, aqui, aqui. Nossa, mano, não tem nem banco aí, mano. Nossa, rapaziada, tem nada aqui, ó. Bora, você daqui? Corre, Iago, corre, Iago. Corre, Iago. Pula rápido, rapaziada. Vai, vai. Oi, Urão. Me ajuda aqui. Boa, boa, gente. Paz, isso não é fake, mano. Isso não é fake. Eu achei a mochila dentro do carro. Alguém pegou e guardou ela dentro do carro. Por quê, mano? Por quê? Oi, Urão. O que você acha que é, Urão? Não entendi que nada. Puxa, eu estou doido para ir embora agora. Eu estou embora, eu vou embora. Mano, Gelo, você já viu algo assim, mano? Algo meio sobrenatural assim? Mano, eu não ouvi, mano. Não diga que a gente veio aqui à noite. Foi aqui que estava a mochila. E o Urão correu. A mochila ainda estava aqui. E do nada, ela apareceu dentro daquele carro ali, rapaziada. E aquele carro tem algo de estranho, mano. Ele não tem banco, não tem motor, não tem nem volante direito. Por que a mochila do Reinaldinho ia estar lá? Rabirinho, o que foi do carro? Nossa. Que isso, mano? Dá um secheio. Que isso, mano? Olha lá, rapaziada. A gente deixou a porta fechada e a porta agora está aberta, mano. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que do nada aquela porta apareceu aberta. Rapaziada, toda vez que vocês ficarem correndo, não vai dar, mano. Tem que desvendar isso aqui. Qual sugestão você me dá, Gelo? Qual sugestão, mano? Ô, Iago, aquele número que te ligou, você não consegue ligar de volta não ou só ele que pode te ligar? Boa ideia, mano. Boa ideia. Vai lá, Iago, vai lá. Ô, Gelo, mas espera aí, mano. Vamos ver se o nosso celular está aqui ainda, mano. Eu fiquei ontem e hoje sem celular. Olha, achei, achei o meu aqui, mano. Deixa eu ver se meu está aí, Iago. Calma aí. Ô, Iago. O que é isso aqui, Iago? Gelo. Mano. Era a máscara que o cara estava usando. Mano, vocês têm certeza que era essa daqui? Era essa máscara aqui. Era essa máscara. Rapaziada, se vocês viram o vídeo anterior, deixe aqui nos comentários. Tá dizendo aí, essa máscara aqui que ele estava usando, gente. Já dá fora então, Iago. Não, mano. A gente vai guardar essa máscara aqui e a gente vai tirar as digitais dela. Mano, ele vai vir atrás da gente, Iago. Deixa essa máscara aí. Não vai vir atrás da máscara, mano. Claro, deixa essa... Ele pegou a nossa mochila, agora eu vou simplesmente pegar a máscara dele também, mano. Ô, Iurão, o que você acha? Eu acho que a gente tem que deixar essa máscara aqui, pelo amor de Deus. Já achei, esse cara vai lá atrás da gente. O que a gente vai fazer? Mano, eu acho que a gente tem que levar. Porque ele pegou a nossa mochila, agora eu vou pegar essa máscara assim, mano. Tá achando que a gente vai ter medo? Não. Mas vamos ver se ele pegou seu celular também, gente. Pera aí, guarda essa máscara aqui. Bom, seu celular tá aqui também. Como meu celular tá aqui, rapaziada? Seu celular tá aqui também. Iago, é uma péssima ideia pra você levar essa máscara aí, mano. Eu não quero que você leve isso aí. Então você vai levar pra outro lugar sozinho. Eu vou levar porque eu quero saber quem é essa pessoa. E agora a gente vai ligar pro meu informante. A gente vai ligar desse celular aqui, mano. Vamos ligar aqui nesse número, beleza. Informante? Uai. Agora você tá com uma voz de mulher, mano. Me ligou com uma voz de homem, agora já é uma voz de mulher. É quem eu tô pensando que é que tá me ajudando? Não pode dizer, não pode dizer por quê. Porque se você dizer, a pessoa que tá atrás de mim vai tá atrás de você também. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquila. Não vai, porque eu vou achar essa pessoa antes. Eu vim aqui. Achei a mochila do Reinaldinho dentro do carro abandonado. Parece um carro fantasma. Você tem mais dicas pra mim? Só que eu tenho que cumprir alguns desafios. Entendi. Pode, pode me ligar nesse celular então, que a gente vai entrar em contato. Muito obrigado. Muito obrigado por todas as pistas. E aí, você falou que é uma voz de uma mulher? Antes era homem? Como assim, mano? Bom, Gelo, eu já tinha essa suspeita, mano. É realmente uma voz de mulher. Ela falou que eu vou ter que cumprir alguns desafios pra receber mais pistas, mano. Mas ela falou que ela tá nos ajudando e que realmente tem alguém atrás da gente. Que tá querendo colocar medo na gente. Já usou essa máscara aqui e às vezes até escondeu ela pra usar de novo, mano. Mas agora eu vou levar e a gente vai ter que esperar por mais informações. Ô, Iago, eu acho que ele deixou essa máscara aí achando que a gente não voltaria na casa. O que você acha, Iurão? Com certeza ele acha que ele botou medo na gente. Mas a gente veio aqui e pegou a mochila de novo. Então, ele se ferrou com os poucos sem máscara, né, mano? Tomara que ele não vai atrás da gente. Cara, do Iago, né? Tomara. Ó, Iago leva essa máscara pra lá e eu e eu seja ele. Vamos sair andando pra outro canto pra esse cara não vir atrás da gente. Ó, você já sabe quem pegou essa máscara agora, né? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Se você tá vendo meu canal, quem tá fazendo isso, quer sua máscara de volta, agora você vai ter que ir lá achar e é na nossa mansão, mano. Tá achando que eu não vou fazer armadilhas? Na nossa mansão, não. Você coloca essa máscara em outro lugar, lá não. Iurão, fica calmo porque eu já tô com várias ideias aqui. Eu vou deixar várias armadilhas pela mansão, mano. Isso, isso que eu ia falar agora, a gente pode deixar várias armadilhas pra na hora que ele entrar, armadilha pegar ele e a gente pegar ele. Essa é a ideia, Iuri, essa é a ideia. A gente vai atrair ele com o que ele quer, que é essa máscara aqui. Só que na hora que ele chegar lá, ele não vai tá preparado pras armadilhas. E agora, rapaziada, vamos embora aqui dessa casa aqui porque já tá ficando a noite. O bom é vir aqui de manhã, mano, porque de manhã ninguém vai pegar a gente. A nossa visão vai tá melhor, a gente conseguiu recuperar a mochila. Vamos ir voltando, vamos pensar em algumas armadilhas pra deixar pela casa. Se você tem ideia de alguma armadilha, rapaziada, já deixa aqui nos comentários pra ajudar as lendas lendárias. Aí, suas lindas, acabei de chegar aqui na mansão, são e salvo. Conseguimos recuperar a mochila. Então, galera, quem gostou do vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu, fala. Rapaziada, como vocês sabem, anda acontecendo várias coisas estranhas aqui no meu canal. Eu já até fui em uma casa abandonada, em uma floresta abandonada. Os meus amigos já até sumiram, mas felizmente a gente conseguiu achar eles. E tá todo mundo bem. Mas o que vocês não sabem, rapaziada, é que de repente apareceu uma informante aqui. Uma informante do nosso canal, uma informante pro Yaguira, que tá tentando me ajudar com essas coisas que estão acontecendo, mano. E no vídeo de hoje a gente vai tentar achar essa nossa informante, mano. Porque ela já passou várias pistas e vocês, junto comigo, vão me ajudar. E pra me ajudar também, eu chamei o meu amigo GL. Fala, GL. E aí, Yaguira, o que a gente vai arrumar aí hoje, hein? Mano, você tá acompanhando junto comigo. Você faz parte das lendas lendárias. A gente já tá desvendando várias coisas malucas. E hoje a gente precisa achar quem é a nossa informante. Pode ser um informante ou pode ser uma informante mulher, no caso que você tá falando aí, né? A primeira vez que a pessoa te ligou, era um homem. A segunda vez, era uma mulher. Então, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, Yaguira. Então a gente vai desvendar esse mistério agora. E aí, suas lendas. Esse aqui é o celular que eu uso pra comunicar com o informante. Ela deixou aqui na mansão da Tropa do Raio e tá me ligando através dele. Mas eu tenho o número dessa pessoa e a gente vai ligar agora pra ver se alguém nos atende. E se a gente consegue alguma pista nova. Vamos ligar aqui. Gelo, tá chamando, mano. Tá chamando, tomara que nos atenda. Atendeu? Oi? Oi, quem fala? É, uma voz de mulher, mano. É. Você, por acaso, é a minha informante? É, é ela mesmo. E tem alguma pista nova, mano? Eu fui lá na casa assombrada. Achei a tal da máscara da pessoa que tá nos seguindo. Consegui recuperar a mochila do Rinaldinho. Graças a sua informação, muito obrigado. Tem mais alguma informa... Ah, não. Não fala isso. Não fala isso. Essa pessoa ficou muito brava comigo, com o Gelo e com o meu irmão. E tá querendo vir aqui na mansão atacar a gente. A gente vai precisar fazer armadilhas pra nos defender. Eu tinha pensado nisso mesmo. Me dá mais dicas. Vai ser de manhã ou vai ser à noite? Alô? Alô? Ô, Gelo, parece que desligou, mano. Liga de novo, Yaguira. Mano, parece que desligou e eu acho que eu escutei algum grito, mano. Vamos tentar ligar de novo aqui, mano. Vai rápido, Yaguira. Tá, me senti-se. Bora, bora, bora ligar, mano. Será que aconteceu alguma coisa com a nossa informante? E aí, alguma coisa? Alô? É um homem agora? Oi, aqui é o Yaguira, Yaguira 7, das lindas lendárias. Quem é? Você pegou a minha informante? Mano, é você que tá atrás de mim? Você vai acabar com as lindas lendárias? Eu duvido que você vai acabar com as lindas lendárias. Foi você que pegou meu amigo Luizinho e o Gelo? Isso você não pode falar, né? Mano, não faz nada com a minha informante, que ela tava me ajudando. Se você vier aqui na mansão, você vai ver o que vai acontecer com você. À noite? Pode vir, então. Fechou. Ah, se ligou. Yaguira, parece que alguém pegou o seu lado da minha informante e agora atendeu. Será que ele fez alguma coisa com ela, mano? Mas, Yaguira, acho que não aconteceu nada com ela, porque é a primeira vez que quando se ligou. Não sei se você vai lembrar. Foi um homem que atendeu. Era a mesma voz? Caramba, mano. Era a mesma voz e ela até parecia, mano. Eu achei que foi muito parecida. Ô, Yaguira, então não aconteceu nada com a informante, porque primeiro, ele atendeu na primeira vez e te deu a informação. E a segunda vez era uma mulher, então acho que não aconteceu nada com ela, não? Mas, mano, parece que tem alguma ligação dessa minha informante com essa pessoa que tá querendo fazer esse mal pra gente, mano. Parece que ela sabe de tudo o que acontece, por isso ela tá passando as informações. Ela quer nos ajudar, mano. Ou talvez pode ser que ela tenha um crush em mim. Ô, Yaguira, a única mulher que veio aqui nessa casa, que a gente suspeitou quem era, foi a Love, mano. Será que é ela, Yaguira? É mesmo, mano, a Love veio aqui nessa casa e ajudou a recuperar o Luizinho. Ô, Gelli, coloca aí no vídeo aqui a filmagem da Love aqui na mansão da Tropa do Raio, indo embora e ajudando a gente. Você lembra bem, mano? Lembro, mano, lembro. E ela voltou aqui, mano, deixou várias cartinhas pra você, deixou tudo escrito lá Yagu Coração, deixou uma bola escrita Yagu Coração também e botou Love. Acho que é ela, mano, não tem outra pessoa. É verdade, mano, e Love em inglês é amor, mano. Gelli, o que é, Yagu? Eu tô olhando esse celular, mano. O que que é? O celular tá vibrando. É o quê? Um áudio. Um áudio do nosso informante. Yaguira, vai até o seu quarto que tem uma pista lá. O que que ele falou, Yagu? Pra eu ir lá no quarto, tem uma pista lá, Gelli. Bora lá, mano. Bora lá. Essas pistas sempre nos ajudam, mano. Vamos lá, vamos lá, Gelli. Bora lá, Yaguira, bora. Bora, bora, mano. Já estamos aqui no segundo andar, já. Já, Gelli. Prepara pelo que pode vir. Mano, só toma cuidado aí, que pode ter alguém aqui dentro. Tem essa possibilidade. Tem alguém aqui? Olha o closet também, Yagu. Calma aí, né, mano? Gelli, perde. O que foi? Gelli, deu ruim. Deu ruim demais. Foi, mano. Olha como que tá meu quarto, Gelli. O que que é isso na sua cama, Yagu? Caramba, mano. Tem simplesmente um coração aqui na minha cama. Mano, tem um coração aqui. Ô, Yaguira, olha ali. Olha a máscara lá. Mano, mano, essa máscara tava guardada lá embaixo. Ela não tava aqui, mano. Caramba, mano. Eu não tinha botado essa máscara aqui, mano. Tem a máscara ali e um coração, mano. Caramba, mano. Gelli, presta atenção, mano. Presta atenção. Me ajuda a descer pra isso. Tem um coração, um dos meus biscoitos favoritos, Yaguira 7. Um coração aqui, logo em cima. Tem a máscara, Yaguira 7. Uma cara brava. Mano, vou te pegar, mano. Olha aqui, Gelli. Oi, Yaguira, mas pera aí. Você sabe de quem é a culpa, né? Eu e seu irmão falou o quê? Pra não trazer a máscara pra dentro de casa. Mano, me explica. Mano, a culpa é sua, Yaguira. A culpa é sua, Yaguira. A culpa é sua. Você trouxe pra dentro de casa, Yaguira. Agora eu me preocupei. Agora eu me preocupei. Galera, deixa aqui nos comentários, mano. Como que isso pode ter acontecido. Uma máscara que tava lá embaixo. Veio parar aqui, bem onde eu durmo. E, gente, você viu o quê que tem uma divergência? Parece que aqui é alguém do bem. E aqui, alguém do mal, mano. Yaguira, mas eu falei pra não trazer a máscara pra dentro de casa. A culpa é sua. Você sabe disso. E o senhor não te avisou? Mano, é o seguinte, essa máscara, ela não pode ter andado aqui sozinha, mano. Eu sei que vocês me avisaram. Eu fui termoso e eu trouxe. Eu assumo todas as responsabilidades, mano. Mas tem algo estranho. Tem algo estranho aqui nessa casa. Tá só eu e você aqui. E como que isso aqui pode aparecer no meu quarto do nada? Como a gente vai resolver isso agora, Yaguira? Mano, eu não sei. Eu não sei como a gente vai resolver isso. O quê? O que foi, Yaguira? Atrás de você. O que que tem atrás de você? Olha meu computador, gente. Você é um especialista em computador. Olha isso aqui, gente. Sinta aqui, mano. Gente, olha aí, mano. Olha aí, mano. Olha isso aqui. Quem conhece aqui é um mapa do tesouro. Quer dizer alguma coisa? Gente, já pega, já guarda esse mapa aqui. Parece que tem um mapa aqui querendo apontar alguma coisa pra gente. Onde a gente tá, de onde a gente deve ir, mano. Pelo menos agora a gente tem uma pista concreta do que tá acontecendo. Tá estudando o mapa aí, Yaguira? Mano, tô entendendo aqui, ó. Porque aqui, certo? A gente não tem mar aqui onde a gente mora. A gente tem lagoas. Perfeito. Então aqui pode ser. Tem que ir lá na lagoa. Aqui é onde a gente tá, na lagoa. Perfeito, mano. Perto da lagoa, gente. Você é um gênio, mano. Aqui tem que passar pela aquela floresta, tipo uma caverna. Você lembra? Lembro. Da floresta. Aí a gente tem outra lagoa. Três lagoas aqui dentro. Aham. Três. Perfeito, perfeito. Depois atravessar pra essa lagoa aqui. Na terceira lagoa. E a gente chega com tesouros. Se for um tesouro de verdade. Mano, mas isso pode muito bem ser uma emboscada e não ser um tesouro de verdade. Aqui tá falando, rapaziada. Tá mostrando que é um tesouro. Mas como essas pessoas são bem espertinhas. Elas podem tá querendo que a gente vá lá, chegue lá e é simplesmente nada. Mas eu te falo uma coisa, gente. Eu te falo uma coisa. Eu sou uma linda lendária. Eu tenho coragem de ir. Se vocês estão comigo, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo. E deixa aqui nos comentários. Yagueira7. Pra eu saber se tem alguém dando força pra mim. Deixa aí. GL nos comentários também. Deixa aí que a gente vai ver. E eu tenho coragem de ir lá. Mesmo que seja uma armadilha. O que você acha? Mano, eu tenho muita coragem de ir lá. Tá, Yagueira? Acho que eu vou lá. Vai que realmente é um tesouro. Mas também tem que ir preparado. Porque se for uma emboscada... Pensando bem, Jélio. Vai que a gente fica rico, mano. Vai que a gente já chega lá e fica rico. Se a galera deixar muito like aqui, no próximo vídeo a gente vai lá ver esse mapa do tesouro. É, galera. Se a gente tiver cheio muito nos comentários aí, eu vou estudar muito o mapa aqui pra gente ir com cuidado. Procurar o melhor caminho pra poder ir nesse local que é o mapa do tesouro. É, mano. Então eu e o Jélio, a gente vai se preparar. Vai estudar esse mapa aqui. Vamos pegar algumas ferramentas pra gente ir lá, seguir esse mapa, ver se realmente tem alguma coisa. Andou acontecendo muitas coisas estranhas. Como isso aqui é algo muito estranho. Então a gente tem que se preparar. Eu conto com a ajuda de vocês. E agora eu vou estudar um pouco mais sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal pra ver mais episódios das lendas lendárias, mano. Então demorou. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou. Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tenho uma notícia pra vocês. Eu particularmente achei até engraçado. Rapaziada, a tropa tá toda aqui. Anjo da bola tá aqui. Luizinho tá aqui. GL também. E a gente tem uma notícia que a Love simplesmente pediu Luizinho em namoro. Mas peraí. Eu não tô sabendo disso não. É, mano. O que você não sabe foi que ela acabou de me mandar uma mensagem aqui, Luizinho. Que é um vídeo. Falando que não queria mais nada comigo. Que só ia parar de nos arrumar confusão. Se você aceitasse o pedido dela em namoro. Mano, isso aí pra mim é impossível. Eu quero ver esse vídeo. Mostra aí. Oi, Jaguera. Eu não quero mais nada com você. Agora eu só quero ser a crush do Luizinho. E eu quero pedir ele em namoro. Luizinho, quer namorar comigo? Tá vendo, Luizinho? Foi esse o vídeo que eu recebi. Anjo da bola. O que você achou desse vídeo? Eu não tenho namorado. Exatamente. Ô, Geli. Você sabe que a Love nos trouxe vários problemas. E agora parece que ela quer ser a namorada do Luizinho, mano. Mas disso eu já tava sabendo, Jaguera. No vídeo anterior ela falou isso pra gente. O que você acha disso, Luizinho? Mano, eu não quero nem participar dessa conversa. Se minha namorada ver isso, ela vai pegar você, o Geli e essa Love aí. E eu não tenho nada a ver com isso. É, mas alguma coisa não tá certa. Eu acordei e tinha esse bilhete aqui do lado da minha cama. Um dia, Luizinho, trouxe café da manhã pra você. E o café da manhã era simplesmente um biscoito comido. Eu vou perguntar pros meninos se eles tão me trolando. Anjo da bola, você que dormiu aqui em casa. Você comeu esse biscoito e deixou ele lá no meu quarto falando que era meu café da manhã? Sim, eu até poderia ter comido, mas não comeu não. Caramba, Luizinho. Me dá isso aqui. Eu tenho certeza que alguns dos meninos... Ô, Geli. Alô, Luizinho. Deixa eu te perguntar. Por algum acaso, você deixou um café da manhã pra mim hoje? Eu não. Você deixaria um café da manhã pra você? Vai, porque a gente é amigo. Não, mas eu não. Ah, isso é coisa de jogueira. Oi, jogueira. Fala, Luizinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por algum acaso, você tá de palhaçada com a minha cara? Você quer dizer o que com isso? Você deixou esse biscoito aqui lá no meu quarto falando que era café da manhã, né? Eu sei que foi você. Bom, eu não deixei esse biscoito lá no seu quarto não, mano. Mas eu tenho uma coisa pra te confessar. Na hora que eu acordei de manhã e eu fui lá te acordar pra gente ir pro treino, eu vi esse biscoito lá junto com uma mensagem de café da manhã. E como eu tava com muita fome, eu comi ele. Não é possível, mano. Mas pera aí. Então não foi você que deixou esse café da manhã pra mim? Não, mano. Não foi eu não. Isso é coisa de namorada, mano. Quem que deixa café da manhã pra outra pessoa? Só vejo isso em filme de amor. Bom, o problema é que eu já mandei mensagem pra minha namorada e ela falou que não foi ela. Quem será que entrou no meu quarto e deixou esse biscoito lá junto com essa mensagem? Pelos últimos acontecimentos, mano. Só pode ser a Love. Ai, mano. Como eu não tinha pensado nisso? Mas se for a Love, ela mandou muito mal. Café da manhã de atleta tem que ser comida saudável. Aí, galera. Vamos aproveitar que a Love não apareceu por agora e vamos fazer uma altinha. Chega aí, Gelli. Ó, anjo da bola já tá aqui com a minha camisa, Luizinho. Vamos fazer uma altinha. O Gelli tá ali, ó, bem deitado. Ó, toma. Vai, anjo. Toma. Caramba. Que qualidade. Mal, hein? Mal. Quase isolei a bola, mano. Vamos continuar essa altinha aí, ó. Toma. Vai. Que? Isolou a bola, anjo? Anjo da bola isolou a bola em cima da árvore, mano. Vamos ter que pegar aqui. Ô, anjo da bola. Olha só onde é que você isolou a bola, mano. Como que você vai pegar ela? Chega aí, Luizinho. Ajuda o anjo da bola aqui, mano. Vou dar uma carta aqui. Ó. Que carta é essa, mano? Você sabe ler, anjo da bola? Sim. Luizinho, você tem que terminar com a Lívia. Se não... Se não. Se não. Se não, junto. Se não, pode ser junto ou separado. Vou pegar o anjo da bola. Hã? Vai te pegar, anjo da bola? Luizinho, mano. Você não sabe o que eu e o anjo da bola acabamos de achar aqui na árvore bem onde isolou a bola. Ah, mano. Você deve estar me trolando, né? Falar que eu tenho que terminar com a Lívia? Se não, vai acontecer uma coisa muito ruim, mano. O anjo da bola... Caramba, mano. Quer dizer então que o anjo da bola tá em perigo? Pode ser que sim, mano. O GL já foi levado. Você também. O GL aqui agora ele tá tranquilo, ó, mano. Mas ainda tem isso. O GL. Traz o bilhete aí pro GL ver, mano. Traz o... Aí o GL, ele é um detetive. Mano, foi praticamente a mesma mensagem que eu recebi, Iago. E agora? Bom, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado, mano. A Loba tá querendo ser a creche do Luizinho. Mas ele não vai terminar com a Lívia só por causa disso. O verde não faz uma armadilha pra Loba. Ah, Luizinho, você vai ter que terminar com a Lívia, mano. Eu gostei mais da ideia do anjo. Por que a gente não faz uma armadilha pra Loba? Afinal, ela vai querer vir atrás do anjo da bola. E aí, na hora que ela vier, a gente pega ela. A gente vai fazer um bilhete pra ela falando que você não vai terminar. Ela vai vir. A gente vende que não tá em casa e pega os pés dela. Manda ela pra longe do mundo. É, bom. Quem vai fazer isso? Porque você não tem força. Burrito. Boa ideia. Bom, rapaziada. Então eu acho melhor a gente preparar uma armadilha agora, hein? Aí, rapaziada. A gente já pensou na primeira armadilha, ó. A gente pegou esses cones aqui e vai colocar em cima da porta de entrada da mansão, mano. Vem aqui pra vocês verem. Isso vai ser muito bom pra gente, que vai bater na cabeça dela e ela vai desmaiar. Vai ser o seguinte, rapaziada. A gente vai colocar esse cone, ó, bem aqui em cima. E eu vou demonstrar mais ou menos como vai acontecer. Na hora que ela abrir a porta... Vai cair bem em cima dela, mano. Tá vendo? Foi na altura certinha que ela cai em cima. Isso. O anjo da bola vai fingir melhor. Vamos lá, anjo. Toma bastante cuidado, que esse cone tá bem pesado. Pode abrir a porta. Luizinho. Vou pegar seu amigo anjo da bola. Ela vai tomar muito forte na cabeça. Isso dói muito. Ainda bem que o anjo da bola, ele é bem forte, mano. Só porque ele é muito forte, é o anjo da bola que ele não caiu. Mas a Love com certeza vai cair. Aí, rapaziada. O G.L. vai dar ideia de outra armadilha aqui. Vamos lá, rapaziada. A ideia é o seguinte. Uma pessoa vai ficar aqui escondida aqui, esperando ela vir. E vai vir pelas câmeras de segurança. Aí, vai comprar aquele jardim. E, ó, pra avisar quando ela estiver vindo. Você vai estar lá nas câmeras olhando e eu vou estar aqui. Fechou. Aí, ela vai passar aqui, ó. Finge aí, anjo da bola. O anjo da bola vai fingir. Eu vou te pegar, anjinho. Vem cá. Eu prendi ela aqui, ó. Prendi ela aqui e já era. Tá vendo? Uma boa armadilha. E vai cair na cabeça dela o 39. Uma boa armadilha. É. Vocês dois estão mandando muito bem nas armadilhas, mano. Tô gostando de ver. Você acha que vai dar certo, anjo da bola? Eu acho que vai. Vocês vão ter que me salvar. Ou então a gente vai pro campinho e arma uma armadilha pra lá também. Porque aí, ó. Aqui essa armadilha é boa. Por quê? Porque ela prende aqui. Usa armadilha do anjo da bola junto com a minha. Não tem como dar errado, não, Iago. É verdade. Não tem como dar errado. Vamos aproveitar e vamos pro campinho também, mano. Como a gente passa muito tempo lá, a gente vai ter que bolar alguma armadilha lá também. Aí, suas lendas lendárias. Rapaziada, a gente já tá terminando de bolar todas as armadilhas por aqui. O Luizinho já desceu lá pro campo pra começar o treinamento dele. Ele até me ligou pedindo pra eu trazer a luva de goleiro. E olha só, mano. Quando eu vim pegar a luva de goleiro, bem aqui na mesa, eu achei mais uma pista. Então eu resolvi começar a filmar porque eu já tava indo descer lá pro campinho pra gente treinar. E o que me preocupa um pouco é que o Luizinho já foi. Só sobrou eu, o Gelo e o anjo da bola aqui na casa. E chegou mais essa pista aqui. Vamos ler junto. Na pista tá escrito, rapaziada. Se você não namorar comigo, nunca mais vai acertar outra versão. Eu acabei de receber essa pista aqui, mano. Mas eu não sei se é pra mim ou pro Luizinho que a Love deixou essa pista. É algo de errado tá acontecendo. Eu vou lhe mostrar essa pista agora pro anjo da bola e pro Gelo. E vamos ver o que eles estão achando disso. Aí, rapaziada. Vamos mostrar aqui pros meninos. Eles estão aqui jogando um fute mesa. Rapaziada, para o fute mesa aí que o assunto é importante. Gelo, anjo da bola. Olha só o que eu recebi, mano. Pera, gente. O assunto é sério. O assunto é sério. Se você não namorar comigo, nunca mais você vai acertar outra versão. Yagueira, você nunca mais vai acertar outra versão, Yago. Eu achei essa pista dentro da luva de goleiro, mano. Eu fui pegar ela pra gente descer lá no caminho pra aternar. Não, não. É do Yagueira, oi. Não, é da Love. Que isso, gente. Yagueira nunca mais vai acertar outra versão. Ô, gente. Calma, mano. A Love mandou pro Luizinho isso, cara. Que Luizinho, moleque? É o Yagueira. Não tem nada... Ô, ô, mano. Gelo, pera aí. Tá chegando uma mensagem aqui no meu celular. Bom, recebi outro vídeo da Love. Outro? Vamos ver aqui o que ela tá falando, rapaziada. Yagueira, Luizinho, Gelo e Anjo da Bola. O que eu tenho pra falar pra vocês é que eu nunca vou deixar a tropa do Raim em paz. Mentira. Mano, vocês viram essa mensagem? Vocês viram a mensagem? Ela tá falando que nunca vai deixar a gente em paz, mano. Eu acho que a gente deveria chamar a polícia. Tá ficando muito estranho. Mano, será que o assunto é muito sério pra chamar a polícia, Anjo da Bola? Olha, eu não acho que é muito sério. Deve ser fã do Luizinho. Querendo namorar com ele. Deve ser só isso. Será, Yagueira? Mas eu acho que é a Love mesmo. Porque é a mesma letra de sempre. É, rapaziada. Parece que a Love voltou de vez. Voltou de outra maneira. Querendo atormentar aqui a galera da tropa do Raim, mano. Mas a gente não vai deixar isso barato. Vamos pesquisar mais sobre o assunto. E a gente vai resolver. Agora é o seguinte. A gente vai ter que descer lá pro campinho pra treinar. E aí a gente começa outro vídeo lá. Falando pro Luizinho tudo que tá acontecendo. Galera, por favor. Deixa muito like nesse vídeo. Pra dar força pra gente. Pra gente tentar descobrir esse mistério. Tudo isso que aconteceu hoje de novo aqui na mansão. Foi bem estranho, mano. Então esse é o vídeo. E a gente vai voltar com uma continuação. Falou, galera? Achei outra carta. Outra carta? O que que tá escrito, homem? Eu quero ser a namorada do Luizinho. Vira isso pra câmera. Vocês tão vendo bem, rapaziada? E aqui tem a cara da Máscara da Love, mano. Olha aqui, rapaziada. O Luizinho já namora, mano. Meu Deus, tá ficando muito estranho isso. Mano, tá ficando muito estranho isso, rapaziada. Vamos ir lá pro campo e mostrar isso pro Luizinho, mano. No próximo vídeo a gente vai desvendar isso aí agora, né, Yagueira? É isso, rapaziada. Quem tá com a gente, quem tá com a tropa do raio, com as lendas lendárias, deixa o like nesse vídeo. Quem não é inscrito... Se inscreve? Vocês querem perder essa continuação? Se inscreve aí. Valeu, falou, rapaziada. Dá tiro o sininho. Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo. E hoje a gente vai na quadrinha abandonada, mano. A gente vai tentar desvendar essa lenda. Pra isso, eu chamei o Luizinho, o anjo da bola e o GL. A gente ficou sabendo de uma lenda que tem uma quadrinha abandonada aqui que diz que acontecem algumas coisas meio estranhas nela. Então, bora lá. Tá todo mundo pronto e vamos lá. É. As pessoas vêm aqui à noite e andam dizendo que perto do nosso campinho tem uma quadra que faz barulhos assustadores. Eu acho que a gente nem deveria ir lá, mano. Olha aquela luz lá piscando já, ó. É, mas eu não tenho medo, não. Eu vou dar uma travada nas pessoas, rapaz. Se vim, ó. É isso que a gente vai ver. Bora lá. A gente tá passando por um cantinho aqui, mano. Bem estranho. E logo ali embaixo, ali, ó, rapaziada. Não vai dar pra ver porque tá à noite. Mas tem uma lagoa. Que monstro. Que monstro. Eu já tô com medo. Eu não quero ir, não. Ah, não. Tá bom. Você falou que ia usar a sua trava. Falou que não tinha medo. É, eu sou homem. Projeto de homem, né? Exatamente. A gente acabou de encontrar uma escada aqui, mano. E o Luizinho deu a ideia da gente ver que casa é essa. Ragueiro, você já tinha passado por aqui? Porque eu confesso que desde que a gente se mudou pra esse campinho, eu nunca vim aqui. Que isso, Jélio? Não brinca não, mano. Não morreu nada. Eu tava segurando aqui pra esse aqui não cair, ó. Ela quase caiu. Eu nunca passei por essa casa, mano. Se é uma casa e não tem ninguém morando nela, deve ter algo de errado. Não brinca não, manjo. Tá bom. Ó. Cadê o Jélio, mano? Mano, cadê o Jélio? Ai, ai. Ô, Jélio, para de trolar, mano. Tá no banheiro masculino ou feminino. Ai, ai, Jélio. É o Jélio, mano. Não tem como, não. Você lembra da última vez que você foi no banheiro, né, Jélio? Você lembra? Você fica rindo aí. Da última vez que o Jélio foi no banheiro do Campinho da Tropa do Raio, ele simplesmente sumiu. Vai com calma, né? Meu Deus. Ah, não. É só calma. Isso aqui é bonito, né? Acabamos de chegar aqui na tal quadrinha abandonada. E de fato não tem ninguém nela, né? Mano, essa quadra aqui não tem nada de abandonada, Yagueira. Parece que tá mal bem cuidado. Parece que tá normal, Yagueira. Vamos entrar aqui então e vamos jogar uma bola, mano. Isso aí, Yagueira. Deixa eu entrar aqui, mano. Você quer dizer então que hoje é dia de futebol noturno? Pode ser, mano. Vamos testar mesmo se essa quadrinha não é abandonada nem nada jogando um futebol. Não tá dando pra vir ninguém, mano. Rapaziada, uma coisa que eu percebi, mano. Desde a hora que eu pisei os pés nessa quadrinha, eu já senti um clima meio tenso, mano. Até parece que tá mais frio aqui dentro, mano. Minha mão tá congelando aqui, rapaziada. Realmente tá muito frio. O nome disso é vento. Eu senti um clima bem estranho nessa quadra. Parecia que até tinha um Gasparzinho que ele me preocupou. Mas é claro, né, Yagueira, Bó? Gasparzinho nada. Você tá com uma chuteira de trava numa quadra. É claro que você vai cair, ó. Prazer, Gasparzinho. Duas crianças brincando. Vamos lá jogar a bola. Tá dando pra ver ninguém nem nada. Bom, eu até tentei filmar pra vocês, mas não tá dando pra ver ninguém jogando bola. Então a gente vai continuar jogando bola aqui por um tempo e já que a gente volta... Tá lá antes da bola. Caramba, antes da bola. Isolou a bola, mano. Isolou muito longe antes da bola. Ah, não, mano. Eu não acredito. Quem que vai lá buscar a bola agora? Vai eu e o Luizinho. Eu? Sim, bora. Tá, bora. Sobrou pra eles. Eu e o Gelli vamos continuar aqui enquanto os dois vão lá buscar a bola. E vamos ver se algo acontece aqui, gente. Yagueira, eu tô com muita sede. Sede? É. Então vamos lá beber água enquanto eles buscam a bola. Bora lá. Acabamos de voltar aqui na quadrinha e cadê os meninos? Ô, Luizinho, anjo da bola. Cadê você, mano? Cadê os meninos? Yagueira, será que eles estão pra lá, mano? Mas eles foram pra cá, Iago. Eles foram pra cá, Gelli. Cadê os meninos, mano? Vamos procurar os meninos, rapaziada. Eles devem estar brincando com a gente. Não é possível, velho. E tava meio à tarde, mano. Agora já tá de noite de vez. Vamos procurar aqui mais ou menos no rumo que o anjo da bola isolou a bola. E aqui. Aqui não tem ninguém, mano. Ele isolou a bola pra cá. Senão ele estaria aqui, Iago. Cadê eles? Eles isolaram a bola bem nessa mata aqui, rapaziada. É um lugar bem próximo. Que ia ser rapidão de buscar a bola. E cadê o meu amigo Luizinho, meu amigo anjo da bola? Será que eles estão dentro do gol, mano? Eles gostam tanto de fazer gol. Dentro do gol, Iago? Agora que você toca aqui. É só eles. Senão daria pra ver, mano. Mano, tá muito escuro agora. E agora acho que a gente demorou demais pra voltar. Será que eles sumiram? Gelli, o que eu tô me recordando, mano, é que da última vez que a gente esteve aqui, a gente escutou aquele tal de papo de portal, mano. Caramba. E eu não avisei isso pro Luizinho nem pro anjo da bola. Pô, Iagueira. Será que agora foi porque eu brinquei lá no banheiro, mano? Dando susto em vocês? Mano, será que quando a gente brincou no banheiro com essas coisas de susto e não levou a sério dessa quadrinha ser realmente abandonada, o portal voltou? Mano, bem provável. Bora pra casa e tenta resolver isso, Iago. Vamos logo. Mano, eu que não vou ficar aqui nessa quadrinha agora depois que os meninos sumiram, mano. Mas eu ainda vou tentar procurar eles. Iago, parece que quando a luz apaga aparece alguém e depois some, Iago. Olha lá. Olha lá. Tem um... Vai por cima. Vai por cima aqui, mano. Vai por cima. Nossa. Cai não, Jélio. Mano, vamos voltar pra esse caminho mesmo. Que isso, Jélio? Não, 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 mano. Volta. Vamos sair aqui dessa quadra. E pelo visto, essa casa aqui eu nunca mais volto. Calma, Jélio. Eu não tô enxergando nada, mano. Eu não tô enxergando nada. Tem que botar o flash aqui, mano. A única solução que a gente vai conseguir fazer pra resolver baixar os meninos é só em casa, mano. Mano, eu tô preocupado é com esse tal de portal, Jélio. Eu quero ligar. Eu tô maluco já. Cuidado, mano. Tem o palhaço Pipo e aquele homem doido. Eles moram aqui nessa redondeza. Jélio, vamos andar juntos, Jélio. Chega aqui mais perto aqui, mano. Um dá couve pro outro, mano. Vamos sair desse campo, pelo amor de Deus. Vamos sair do... Esse campo de noite é muito sombrio, mano. Mano, eu falo, mano, é nesse campo aqui. A gente voltou a usar esse campo esses dias e, de repente, essas coisas já voltaram a acontecer, mano. Temos que tomar cuidado, mano, porque tem uma lagoa ali. Mano, o Luiz ainda sumiu. O anjo da bola sumiu. E eu posso ser o próximo de novo. E quem sabe dessa vez vai eu e vai nós dois, Jélio. Mano, vamos voltar pra mansão. Vamos. Aí, Téopo, acabamos de voltar aqui pra mansão. Mano, eu e o Jélio, a gente tá bem preocupado porque o Luizinho... E o Anjo da Bola não tá aqui. Realmente, eles sumiram, mano. A gente tentou chegar aqui na mansão achando que eles estavam aqui. Mas nada de achar isso. É verdade, Jaguira. Tá bem preocupante, mano. É três horas da manhã e nada deles aparecerem. Hoje é três horas da manhã e é a hora que tudo de estranho começa a acontecer. Hoje é difícil, mano. Tem alguém bateu nessa porta aqui, Jélio. Tem alguém bateu nessa porta aqui, mano. Aqui, Jélio. Aqui, Jaguira. Quem, Jélio? O que aconteceu, mano? Chegou a mensagem. Me passa esse celular aqui, mano. Me passa aqui, mano. Mensagem de love e palhaço pipo. Será que tem alguma coisa a ver com essa batida aqui? Ô, Luizinho, é você. Anjo da bola. Foi isso, Jaguira. Jélio, tá fazendo força aqui, mano. Tá fazendo força aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, mano. Galera, por favor, deixa o like nesse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de sair do novo campinho. A gente estava treinando hoje o dia todo. Só que eu tenho uma coisa para conversar com vocês. Rapaziada, como vocês sabem, mano. Outro dia, quando a gente foi na quadrinha abandonada, o anjo da bola simplesmente sumiu, rapaziada. E a gente precisa muito dele para ganhar todos os jogos sub e desce. Então, hoje, eu vou em busca dele. O Luizinho está aqui comigo também. E tem aquela casa abandonada, rapaziada, que a gente sempre acha que tem algo estranho nela. Então, hoje, eu vou lá para procurar o Gabrielzinho. Acabamos de chegar aqui na casa abandonada. E, Luizinho, essa casa aqui que eu te falei, mano. É aqui que umas coisas estranhas acontecem e ela é totalmente abandonada. Caramba, Jaguira. Você já veio aqui, mano? Eu já vim aqui, mano. Porque eu achava que o palhaço pipo morava bem lá em cima. Várias coisas estranhas aconteceram e até um homem maluco desceu essa rampa aqui me seguindo, seguindo o GL e o meu irmão. Mano, mas presta atenção nisso daqui, Jaguira. Olha só, tem uns carros velhos abandonados aqui. E aquela casa ali, simplesmente, parece uma casa de terror. Além de tudo, eu acho que aquele carro ali é um carro fantasma. E o detalhe é que a gente vai ter que entrar aqui hoje para procurar o Gabrielzinho. Tá, então deixa eu ir na frente. Caramba, Jaguira. Agora pode vir. Irma... Estou de chuteira de trava. Caramba, mano. Por que a gente veio de chuteira também? Pelo menos a minha não é de trava, né? Mano, e uma especialidade é entrar no modo furtivo, mano. Vai ser bem difícil entrar no modo furtivo com essa chuteira que faz muito barulho. Mas vamos começar a procurar. O primeiro lugar que eu acho que a gente tem que procurar é nesses carros aqui, mano. Olha só, rapaziada. Tem simplesmente esse caminhão gigante aqui, mano. E aquele outro carro. Jaguira, eu estou achando até meio perigoso a gente ficar aqui, mano. Isso daqui é realmente muito assustador. Olha só, ali tem umas cadeiras antigas. Jaguira, eu não vou subir aqui na... Você escutou isso, Jaguira? Falei, mano. Essa casa aqui é bem doida. Não, 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 não. É a voz do anjo da bola. A gente está no lugar certo. Mano, eu estou escutando o anjo da bola. Com certeza eu estou escutando o anjo da bola. Parece que é por aqui, mano. Luizinho, vem aqui, mano. Eu conheço muito bem dessa casa aqui. Anjo da bola! Anjo da bola, mano! O que você está fazendo? Ainda bem que a gente já achou. Mano, por que você está em cima aí, mano? Ué, me sequestraram, me levaram aqui. Eu estava preso. Só que eu lutei por um pouco de ganhar a luta e sair. E por que você simplesmente não saiu daqui? É porque eu estava esperando vocês para dar um pouquinho de drama, entendeu? Luizinho, segura aqui. Segura aqui. Vamos dar a bola. Vem. Vem. Caramba, mano. Eu vou carregando o nosso anjo da bola aqui. Nossa camisa desce. Do sub e desce. Vamos lá, mano. Anjo da bola, por que você fez isso, mano? Você sabe muito bem o caminho de casa. Por que você não voltou para lá? Ficou assustando a gente, mano? Ah, cara. Mas eu ganhei a luta. Não tem mais bicho papão nesse trem, não. Caramba, mano. Eu estou feliz que a gente achou o anjo da bola, mano. Eu estou muito feliz. Ainda bem que a gente encontrou, né, cara? Você nunca mais ia poder jogar bola com a gente. Não, eu que encontrei vocês. Como assim você que encontrou a gente? A gente que veio até aqui. Mas eu que lutei. Tá, e quem que era que te pegou e te trouxe para cá? Era um homem de máscara, mano. Era. Encontrei rosas aqui, ó. Azul também? Azul também. Mano, eu falei. Foi o mesmo cara que eu achei aqui, bem aqui nessa rampa, mano. Eu acho melhor a gente meter o pé daqui e é rápido. Não, não, não. Eu ganhei a luta contra ele. Tem medo de mim? Eu só fiz isso, ó. Ganhei a luta. Bom, se você diz, é melhor a gente ir embora. Vamos rápido. Vamos, vamos. Eu sou o Miranho. Filma aqui, filma aqui. Metei o pé daqui também. É, gente. A luta foi muito legal. Nem deu tanto medo assim. Só que quando eu fui sequestrado e tava à noite, né? Eles me colocaram pra dormir no lixão. Povo sem noção. Aí, galera, acabamos de voltar aqui pra mansão. E tamo alimentando o Gabrielzinho, porque ele ficou uns dois dias sem comer, né? Aham. Tá com bastante fome. Sim, demais. Pelo visto, ele não tá querendo nem falar, mano, de tanta fome que ele tá. Só quer saber de comer esse pãozinho aqui, que eu fiz com muito carinho pra ele. Você tem visto? Foi. Quem colocou lá na misteira? Ah, meu. Foi você, cara. Foi você, cara. Então vai, pode se alimentar aí que daqui a pouco você vai voltar pra falar com o pessoal aqui que tava todo mundo muito preocupado com você. Aí, suas lendas lendárias, mano, a gente veio aqui pra parte de trás da mansão pra conversar melhor com o Gabrielzinho. Gabrielzinho, o pessoal tava preocupado com você. Quem tava preocupado com o Gabrielzinho, rapaziada, já deixa aqui nos comentários o Gabrielzinho e também já deixa o like. Mano, eu fiquei feliz de você estar bem. Conta melhor como que foi a experiência lá. Eu achei esse brinquedinho lá. Tinha um brinquedo lá, mano? Eu tô jogando ele. Olha como é que ele é, ó. É o jogo da memória. Vai apertar, ó. A gente tem que fazer igual, ó. Ó. E foi essa a sua experiência que você trouxe de lá? Não, foi muito bom. Fora isso, foi tudo tranquilo. Não, foi muito de boa lá. Foi de boa. Mano, a gente ficou preocupado. Porque na hora que a gente chegou naquela quadrinha abandonada, eu e o GL, de repente, a gente não viu você e o Luizinho, mano. E o Luizinho chegou aqui e você não. Como que você foi parar lá naquela casa? Na hora que eu fui lá pegar a bola? Não, eu apareci com minha mão presa. Que menino. Se eu for uma gastura. Mas depois me soltei e lutei contra ele e ganhei a luta. Pelo visto, rapaziada. Então, o Gabrielzinho, ele é bem forte. Conseguiu ganhar essa luta. E ele tá bem. Então, por ele estar bem, todo mundo já deixa o like aí. Bom, galera. Voltei aqui pra falar com vocês, mano. Já tô em um lugar totalmente diferente. Como eu e o Luizinho falou, a gente veio pra praia procurar a Lívia. Ele recebeu aquela notícia lá da Love, que a Lívia tava simplesmente no mar. E olha só, mano. A gente tá aqui na praia. Tudo indica que ela tá aqui. E logo, logo, a gente vai começar a achar ela. Mas eu vim aqui falar de outra coisa, mano. Eu achei bem estranho o Gabrielzinho falar aquilo tudo, mano. Parece que ele lutou com alguém. E daquele jeito que ele lutou, eu achei bem engraçado. Conversando com o Luizinho também, a gente ficou com um pouco de dúvida. Será que isso foi verdade? Que ele realmente lutou com alguém? Ou ele apareceu lá na casa abandonada do nada? Como eu tô em dúvida, eu resolvi perguntar pra vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu. Será que o Gabrielzinho tá falando a verdade? Ou ele tá simplesmente trolando a gente, mano? Com certeza, só a ajuda de vocês pra eu ter essa resposta certa, mano. Ih, eu tô achando bem da hora, rapaziada. Que a gente já tá aqui na praia. Já estamos juntando todas as pistas também. Pra começar a procurar a Lívia. Porque a Love trouxe ela pra cá, né? Então eu e o Luizinho, a gente viajou lá de Minas Gerais. Que é um lugar que não tem praia, não tem mar. Pra vir simplesmente aqui pro mar. E quem sabe achar a Lívia. A gente também vai aproveitar pra... A gente também vai aproveitar pra dar um descanso, né? Tirar umas férias. Mas a gente vai gravar tudo pra vocês. Vocês vão ficar por dentro. Então continue assistindo aí, galera. E por favor, deixa nos comentários aí. Pra gente ver se esse caso do Gabrielzinho foi realmente verdade. Mas de todo jeito, rapaziada. Eu fiquei bem feliz que a gente achou o anjo da bola. É o nosso camisa 10 do Sub-10, né? Então ele faz muita falta. E também, além de tudo, ele é meu amigo. Então agora vamos tentar achar a Lívia. E isso vai ser no próximo capítulo. Então eu quero ver todo mundo ligado no próximo capítulo.